Fala pessoal, Golzaço na área, trazendo mais um vídeo sobre a Supercopa do Nordeste 2022. No último vídeo, a gente trouxe a mudança de regulamento. Hoje, nós vamos citar quais as equipes que irão disputar a Supercopa do Nordeste agora no ano de 2022. E agora, quem não for inscrito ainda no canal, se inscreve e ajuda o Golzaço nessa empreitada de trazer o melhor conteúdo pra vocês. Como já é de conhecimento de todos, a fase de grupos, a fase principal, ela não foi modificada. Vai seguir com 16 equipes, com 2 grupos de 8, as equipes de um grupo, enfrentando as equipes do outro grupo. Aí você vai estar vendo aqui na arte as equipes que já estão diretamente classificadas para as fases de grupos da Copa do Nordeste. Que é o CSA, o Bahia, o Atlético de Alagoinhas, Ceará, Fortaleza, Sampaio Correa, Campinense, Náutico, Esporte, Autos, Globo e o Sergipe. Na fase preliminar, são 24 equipes. As 8 melhores ranqueadas já estão classificadas diretamente para a segunda etapa da preliminar. Que é o Santa Cruz, o Ferroviário, o ABC, o CRB, Botafogo da Paraíba, América, de Natal, Confiança e o Vitória. E as outras 16 equipes entram na primeira etapa da fase preliminar. Primeira etapa, que é um confronto único, apenas mata, as 16 equipes se enfrentam, passando 8. Nessa primeira fase pré-eliminar, estarão disputando o Motoclube de São Luís, Asa de Arapiraca, Imperatriz do Maranhão, Salgueiro, River, Jacuipenso da Bahia, 13 de Campina Grande, Itabaiana, Bahia de Feira de Santana, Juazeirense, Floresta, Atlético Cearense, Central de Caruaru, Fluminense do Piauí, Lagarto e o Souza da Paraíba. Se você quiser saber os critérios para a classificação para essa nova Copa do Nordeste, você pode estar assistindo o vídeo sobre a Copa do Nordeste 2022, que o link vai estar aí na descrição do vídeo. Então, para resumir, na primeira etapa, os 16 clubes citados se enfrentam em jogo único, passam 8, que enfrentam os clubes que já estão esperando, totalizando 16. Dos 16, passam 8, até chegar a 4 clubes. Esses 4 clubes entrarão na fase de grupos, juntamente com os 12 citados anteriormente. É isso aí, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, deixe o seu gostei e até a próxima. E aí E aí E aí